Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. O livro do Lucas Rocha foi originalmente publicado em 2018 com esta capa daqui. Só que esse ano o livro foi publicado nos Estados Unidos com essa capa daqui que basicamente ela é perfeita, incrível e não tem nenhum defeito. E aí a galera Record republicou o livro com esse novo design gráfico nessa segunda edição. Então aqui está essas duas versões. Eu particularmente amo muito mais essa daqui. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu li durante a pandemia e eu li na versão digital. E assim que eu consegui o livro físico com essa capa perfeita daqui eu já reli o livro colocando todas as anotações que eu fiz no meu e-book. Basicamente a história é sobre esses três meninos que estão aqui nessa capa que é o Ian, o Vitor e o Henrique. Todos esses três meninos eles são gays e estão envolvidos com HIV de alguma forma diferente entre si. O Henrique ele já tem HIV, ele já foi diagnosticado como soropositivo há bastante tempo. Ele já está indetectável com o tratamento dele em dia, está tudo certo. O Vitor é um menino que estava ficando com o Henrique e ele acabou de descobrir que o Henrique é soropositivo. E aí o Vitor, né, ele não tem muita informação e ele ficou desesperado e foi fazer o teste rápido para saber se ele tinha HIV ou não. E quando o Vitor está no posto de saúde para fazer o teste rápido, ele conhece o Ian, que é um outro menino que no caso está solteiro e que acabou de descobrir que está com HIV. E cada um desses três meninos eles são pessoas sensacionais, assim, alguns mais, outros menos, né, principalmente o Vitor, que no caso no início ele é um pouco meio Chernobyl. Cada um desses personagens tem suas próprias histórias por trás, então além deles estarem tendo esses problemas, né, de estarem envolvidos em determinados momentos com HIV, eles também têm problemas familiares, eles também têm problemas pessoais. O Henrique, por exemplo, ele mora com o melhor amigo dele e o melhor amigo dele é drag e ele é incrível, maravilhoso, é um dos melhores personagens desse livro. E é muito legal você ver que o fato deles estarem envolvidos com HIV não é a principal coisa da vida deles. É porque justamente o Lucas Rocha, ele conseguiu trazer essa história mostrando que você ter HIV não é o fim do mundo, sabe? Você não vai ser unicamente classificado como uma pessoa que tem HIV e que você vai morrer no final, sabe? Acho que já passamos muito dessa fase. E é muito incrível a forma que o Lucas Rocha, ele conseguiu escrever essa história, que é uma história muito pesada, né, o assunto é muito pesado, porque isso vai mudar completamente a forma que você vai viver dali pra frente. Mas ele escreveu isso de uma forma muito leve, que você consegue ler, você consegue aprender sobre HIV, você consegue aprender sobre como é você viver com HIV, de uma maneira que você não fica tenso e triste. Impressionantemente falando, o livro, ele é muito feliz, o livro é muito pra cima. E tem momentos em que você vai rir, que você vai, tipo, gargalhar, e obviamente vão ter momentos em que você vai chorar o rosto. Inclusive, esse livro, ele é uma mega aula sobre HIV e sobre, na verdade, vida sexual, sabe? Tipo, isso aqui deveria estar nas escolas. Eu não vou mentir que eu já conhecia algumas coisas sobre HIV, principalmente essas coisas mais básicas, né, digamos assim, que no caso deveriam ser as coisas mais básicas, mas eu não sabia sobre a parte do tratamento em si, e sobre como que essas pessoas são tratadas de fato. E isso é muito legal, principalmente você ver que, de fato, essas pessoas estão sendo tratadas pelo SUS. Cara, é de graça, sabe? Isso é impressionante. A última parte do livro em si, ela é muito linda, que é de fato quando tudo isso se une, e você entende qual é o propósito e onde que essa história iria chegar. Eu, sinceramente, não tenho como falar algum ruim desse livro, porque eu amei muito essa história. Como eu falei, é uma história que ela fala sobre um assunto muito sério, muito necessário, mas de uma maneira muito responsável, e ao longo da história, eu consegui me desconstruir, eu acredito que todo mundo consiga se desconstruir, dessa ideia de que você se relacionar com alguém e soropositivo é algo perigoso e arriscado. E se eu ainda não consegui te dar argumentos suficientes de ler esse livro, saiba que ele foi elogiado pelo David Levitin, que é um autor incrível, e editor também, inclusive, é o editor do livro lá nos Estados Unidos. E também foi elogiado pelo Jonathan do Queer Eye, a série da Netflix, porque ele leu esse livro durante o mês de junho, ele recomendou no mês do orgulho LGBT desse ano, e disse que foi um dos melhores livros que ele leu. E como eu falei lá no iniciozinho desse vídeo, eu li esse livro em um momento que foi um pouco complicado pra mim, e em vários momentos dessa história, eu consegui descobrir que eu sentia certas coisas aqui dentro, que eu nunca havia parado pra pensar sobre isso. Eu comecei a chorar mesmo no último capítulo do livro, assim que o último capítulo começou, eu comecei a chorar. E aí eu desabei nessas duas últimas linhas, que é basicamente quando ele fala, eu não estou sozinho e está tudo bem. E aí eu comecei a chorar. E depois eu voltei a desabar com a última linha, também, dos agradecimentos do Lucas Rocha, que ele fala que por mais difícil que a jornada possa parecer a princípio, em algum momento ela se torna serena e cheia de momentos incríveis. E nós temos a vida inteira. Só de lembrar disso, eu já tô quase chorando de novo, então assim, realmente é uma história que me tocou muito, eu amei muito, muito, muito esse livro. É um livro incrível, que eu indico pra todo mundo. Se você ficou interessado em ler esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar o livro na Amazon. Me deixa aqui nos comentários se você já leu o livro, né? Talvez na versão antiga do livro, ou se você quer ler muito essa versão, que inclusive tem uma capa maravilhosa. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!